Fala, meu povo! Bora pra mais uma questão aqui em nosso canal. Essa questão aqui é uma outra questão que uma inscrita aqui pediu pra gente poder resolver, certo? E nós vamos trabalhar aqui com as ideias de regra de três simples, ok? É dessa forma que eu vou resolver essa questão. E conforme eu vou resolvendo, eu vou explicando os motivos do porquê que eu gosto de fazer dessa forma. A questão diz assim, ó. Então, dois competidores estão fazendo uma trilha na selva e partiram do mesmo ponto em direção à linha de chegada. O competidor A percorreu 30 quilômetros por dia. Então, bora colocar isso aqui, ó. Então, ele percorreu aí uma quilometragem por dia de 30 quilômetros. E gastou quantos dias? Vou colocar aqui o D, que gastou 9 dias para cruzar a linha de chegada. Se o competidor B caminhou 25 quilômetros por dia, vamos colocar aqui, quantas horas o competidor A chegou antes de B? Então, a gente vai ter que calcular aqui, primeiramente, né? A quantidade de dias que o competidor B gastou para poder cruzar a linha de chegada. Então, vamos lá. Vamos relacionar aqui essas grandezas. Ó, perceba aqui, ó, que quilômetros por dia diminuiu, ok? Então, os dias vão aumentar ou diminuir. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo prático que aconteceu na minha vida. Quando eu viajei de Belo Horizonte, Minas Gerais, até a Paraíba, uns 2.200 quilômetros, a primeira vez de moto com a minha esposa, eu gastei 3 dias e meio. Tranquilo? Por que eu gastei 3 dias e meio? Porque minha esposa estava grávida, a gente não sabia. A gente não sabia, viajou com ela grávida, de moto, no Arfactor 150. E assim, ela acordava um pouco mais tarde, a gente saía mais tarde. E durante o dia, nós não conseguíamos percorrer longas distâncias, muitos quilômetros. E por não percorrer muitos quilômetros, por percorrer poucos quilômetros, nós gastamos mais dias para poder chegar lá. 3 dias e meio, vamos colocar assim. Depois eu fui uma outra vez, né? Dessa segunda vez eu fui de carro. E nessa outra vez que eu fui, o que acontece? Eu consegui sair. Fui sozinho, né? Fui buscar ela dessa outra vez. Eu consegui sair bem mais cedo das pousadas, né? Que eu ficava. E durante o dia, eu conseguia percorrer mais quilômetros. E por percorrer mais quilômetros durante o dia, eu cheguei lá em menos dias. Dessa vez que eu fui, eu cheguei em 2 dias e meio. Fiz essa viagem de 2.200 quilômetros em 2 dias e meio, num palhuzão 1.0. Então, olha o que está acontecendo aqui. Olha a ideia aqui. Traz aqui para a questão. Então, quer dizer, quanto menos quilômetros por dia rodados, estou escrevendo já o que está aqui, quanto menos quilômetros por dia rodado, percorrido, mais dias serão acrescentados. Ou quanto mais quilômetros percorridos por dia, em menos tempo, a pessoa vai sair de um determinado ponto A para um determinado ponto B. Entendeu a lógica aqui? Quanto menos quilômetros, mais dias para poder chegar naquele determinado ponto. Então, quer dizer, se os quilômetros aqui diminuíram, então, isso quer dizer que os dias vão aumentar. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. E pelo fato de serem inversamente proporcionais, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicá-las em linha. Certo? Vamos multiplicá-las em linha. Por que eu gosto dessa forma aqui? É claro que no vídeo, gente, eu vou demorar um pouco mais de resolver a questão, porque eu estou explicando, estou comentando, estou ilustrando, mas, em uma prova, se você pega aqui as ideias, você faz isso aqui rapidinho. E por que eu prefiro fazer o regra de 3? Por isso, vamos multiplicar aqui em linha. Vai ficar 25x, que é 25 vezes x, igual a 30 vezes 9. Só que aqui, o que eu fiz? Eu não efetuei a multiplicação. 30 vezes 9, que vai dar 270. Vou deixar dessa forma aqui e ir simplificando. Logo, vamos ter que x será igual a 30 vezes 9, dividido por 25. Simplificando aqui, está vendo? Eu vou trabalhando dessa forma aqui com números pequenos e vou de forma mais segura, tá? E dá até para ir fazendo cálculos mentais. Porque aqui, 30 e 25, dá para simplificar por quanto? Por 5. Aqui, 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, aqui vai ficar 6 vezes 9, dividido por 25, dividido por 5, é igual a 5. Está vendo? A gente vai conseguindo trabalhar com cálculos mentais, para a gente não estar perdendo tempo. Se bem que você vai estar tendo um pouco mais de trabalho, mas você vai mais seguro. Então, aqui vai ficar o que x será igual a 6 vezes 9, 54, dividido por 5. Você faz a divisão, x vai dar 10,8. E isso aqui é o quê? 10,8 dias. Lembrando que a questão está o quê? Perguntando o quê? é quantas horas o competidor A chegou antes de B. Então, vamos fazer a subtração aqui. O competidor B, ele gastou, como ele percorreu menos quilômetros por dia, ele gastou mais dias. Ele gastou 10,8 dias. Vamos colocar aqui. 10,8 dias. Eu não vou transformar nada para a hora por enquanto. Menos, fazer menos, os 9 dias do competidor A. subtrair aqui, vai dar 8. 1,8 dias. Então, a diferença que teve entre o competidor A e o competidor B, se fosse perguntar assim, quantos dias o competidor A chegou antes de B? Seria 1,8 dias. Só que ele pergunta o quê? Quantas horas? Então, a gente vai transformar isso aqui para horas. 1,8 dias é 1 dia mais 0,8 dia. Sabemos que um dia tem 24 horas. Isso aqui mais. Agora, a gente só vai transformar 0,8 dia para horas. É só fazer 0,8 vezes 24. Fazendo aqui em cima, 24 vezes. Vou fazer vezes 8 e vou lembrar de votar uma casa com a vírgula para a esquerda. 8 vezes 4, 32 vai 3. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3 vai dar 19. Claro, eu sei que o vídeo fica mais longo, a resolução parece ser mais longa aqui, mas se você sabe fazer esses cálculos aqui, que são todos cálculos simples, você vai mais seguro fazer essa questão. Às vezes, vai até mais rápido por ser cálculo simples. 19,2 horas. 19,2 horas. Agora, é só somar isso aqui. 24 mais 19,2 desce o 2. 4 mais 9 13 vai 1 que vai dar 4. 43,2 resposta correta está aqui. Letra D. Tranquilidade. Caso você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e deixa o like no vídeo também. Compartilha com seus conhecidos, com os grupos aí que tem de que estuda para concurso, para dar aquela força para a gente aqui e aquele apoio. Até o próximo vídeo.